Vem cá, você dormiu aqui, ô engomadinho? Não, eu escalei o hotel bem cedo, entrei pela janela, vi esse roupão, amei e resolvi colocar. Ah, que pena que você nos pencou daqui de cima. Não, eu caí sim, mas foi nas graças da sua irmã. Eu resolvi procurar a Sofia, acertar os ponteiros com ela. É como o papai falava, vou procurar ela de novo e tentar mais uma vez. Paulo Roberto continua como reitor, apesar de tantos tropeços, e Angélica será sua nova secretária. Eu? Desculpa, Pedro, mas surgiu um problema aqui em casa e hoje não vou conseguir sair. Que história é essa de que não vai conseguir, rapaz? Não, aconteceu uma coisa... Eu não quero saber de coisa nenhuma, eu quero saber da entrega, Fernando. Cara, casar é um passo muito grande, eu tenho 23 anos. Se fosse você, eu fazia as malas e sumia do mapa. Sei lá, vai pra Portugal, ou pra Angola, que também fala português, né? E as escutas, não deu tempo de colocar. Eu vou conversar com o Dagoberto pra ver isso, mas assim que todo mundo estiver fora da república, a gente vai lá e instala. Vai voltar pra universidade, né? Eu pretendo, quero ver se consigo um abono das faltas do tempo que eu fiquei afastado. Preso, no caso, né? Bruno, eu queria pedir que você ficasse de olho na Gabriela, cara. O Rafael vai passar aqui pra buscar, ela vai levar pra faculdade, mas eu não queria que ela ficasse sozinha nem um minuto. Assim que a gente resolver o caso do Taylor, eu vou contratar ele pra um serviço. Vou afastar, de uma vez por todas, meu filho daquela favelada. O Paulo Roberto, como presidente do Grupo Alencar, facilitava a distribuição pro Brasil inteiro. Ele é o terceiro sócio. Ah, isso tudo é muito... Eu preciso de um tempo pra pensar, filho. Tempo pra pensar. Tá vendo só? Desculpa falar, mas a dona Sofia, ela é sempre muito mal-humorada de manhã, você não acha? Eu acabo com o mal-humor dela em três tempos. Eu sei, mas ela deve estar dormindo ainda, né? Eu acordo, José. Eu vou notificar a Inês de tudo que eu estiver fazendo. A água que eu estou bebendo, qual é o lugar que eu estou. Tudo ela vai saber, tudo que eu não fiz esse tempo todo. Vou reconquistar a confiança dela e, naturalmente, ela vai se sentir segura comigo. A Graça pode pensar que eu estou pedindo ela em namoro agora só porque ela virou chefe da Operação Verudo Azul. Desculpa esfarrapada, né? Porque tá certo, eu vou chamar a Graça pra jantar e depois eu peço ele em namoro. É assim que se fala, papai. O que foi? Ah, já sei, vocês estão estranhando me ver aqui logo cedo assim, ainda mais com um buquê nas mãos. É que eu decidi falar com a Sofia. É, eu decidi seguir o que a minha mãe e minha irmã vêm me dizendo de... De deixar o orgulho de lado e dar uma chance pro amor, sabe? Eu... Quero muito reconquistar a Sofia. Ah, mas ela não tá, deixa que eu entrego, tá bom? Poxa, que pena, ela foi pra universidade? Não, quer dizer, é assim, ela foi. Na verdade, ela não me falou direito. Você não sabe, ela ainda não sei, eu quero dar uma passada, né? Poxa, então, eu vou mandar uma mensagem, eu vou dar uma ligada pra ela, de repente eu passo aqui mais tarde, então. Isso, melhor, lógico, é. Vem assim, bem pro finalzinho da tarde, que ela vai estar aqui com certeza. Para. Mas não é a Sofia? Vem aí, Vem aí. Vem aí, Vem aí. Não tem mais coisa que eu não quero. Não tem mais coisa que eu não quero. Não tem mais coisa que eu não quero. Como é? Antônio? Você me joveu um bobo. O que que esse sujeito tá fazendo aqui? Alguém pediu um táxi? Como é essas flores? O que é isso? Ele trouxe. Ele queria reatar com você, Sofia. Não, Antônio. Antônio, espera. Fala comigo. Deixa eu falar com você. Eu não espero. Eu não espero porque você já me disse tudo, Jessa. Não, não é o que você está pensando. Mas o que eu estou pensando, então? É que você não estava deitada com ele, é isso que eu estou pensando? Não, mas não significou nada. Você vai negar isso agora, Sônia. Não significou nada, Antônio. Realmente não significa nada. É só mais o nome do seu caderninho. E qual que é a apostação do Lima, hein? O beijo, é cinco? A cama? Não, ele não... Dez, oito? Não me interessa, Antônio. Eu não sabia que você ia vir pra cá. Eu me refiro, Sônia. Eu me arrependo amargamente. Não significou absolutamente nada pra você que a gente viveu. Por isso que você se entregou, Sônia. Pelo amor de Deus, eu estava me sentindo muito sozinha. Você estava. Não está mais. Quando você tem esse engomadinho, ele está te perguntando. Não, Antônio, fala comigo. Olha só, eu estou te perguntando. Isso, Alta, seu engomadinho está te perguntando. Não, mas eu não quero ele, eu quero você, Antônio. Você me perdeu, Sônia. Não faz isso comigo, Antônio. Antônio, não faz isso comigo, Antônio. Não faz isso comigo, Antônio. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Sofia? Ô, Sofia. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Nem se puder pegar a noite passada. Como se ontem nunca estivesse existindo. Se você não tivesse seduzido, Sofia, nada disso teria acontecido. Eu estou fazendo um favor para a Sofia mantendo esse pé rapado longe, isso sim. Garanto que ela não vai te agradecer por isso, não é? Você está acabando com a vida da minha irmã, seu panaca. Eu não obriguei ninguém a nada, ela que quis. Meu amor, meu amor, Sofia, vem cá. Ele foi embora. Não chora não, minha menina. E aí? Ela parece agradecida para você, para cá? Sofia, por favor, abre essa porta. Eu quero ficar sozinha, vai embora. Meu amor. Sofia, abre essa porta, meu amor. Sofia, abre essa porta, vamos comigo. Eu já falei para você ir embora. Eu quero ficar sozinha, vai embora. Vamos conversar, Sofia, por favor. Abre a porta. Mas alguém está sabendo disso tudo que você está me dizendo? Não, claro que não. Eu não tenho as provas ainda que eu preciso. Eu sou a primeira... Você não pode contar para ninguém, entendeu? Isso é muito perigoso. E nenhum desses estudantes que moram aqui são de confiança. Eu já falei que eu não contei para ninguém. Qual o caso desse Edson aí, por exemplo? Hein? Quem esperava? Olha só. Esses chefes da droga podem comprar quem eles quiserem, Leonardo. Eu só vou abrir para todo mundo quando tiver provas o suficiente contra o Paulo Roberto. Não. Não, não. Não, você tem que parar de investigar. Parar? Como assim? Você não vê que eu estou perto? Olha só, Leonardo! Me escuta! Tá? Eu acho que você está exagerando. Só porque eu tenho que conheci o reitor? De qualquer forma, você está se colocando em risco. Esses traficantes vão matar você, meu filho. Eu sinto que eu estou perto de descobrir alguma coisa. Eu não vou parar agora. Você já imaginou? O reitor, o chefe do tráfico. Deixa que eu sigo com as investigações e você esquece as histórias de uma vez por todas. Chega! Eu sou muito melhor que você no completo. Eu falei não! E eu te proíbo, Leonardo. Eu te proíbo. Eu sou polícia. Eu sei o que eu estou dizendo. Você é um estúpido mesmo, né? Achei que você pudesse ficar feliz. Teu amor de mim. Eu não quero encontrar o meu filho com uma bala enfiada na cabeça, moleque! Ei! Ei! Que história é essa? Não é nada não. É assunto de pai e filho. Aí o tio aqui. Não pode saber? Assunto de pai e filho, nada. É assunto de quem não tem pai com quem nunca ligou pro filho, isso sim. Olha só, Leonardo. Vai frente. Leonardo, não sai assim! O que que houve? É o lance do Edson, né? Eu não consigo falar com o Leonardo da Goberto. Ele não percebe que é só preocupação. O meu filho me odeia. Você também nunca morreu de amores por ele. Você está enganado. Eu não tenho talento pra ser pai, pra ficar paparicano. Mas eu gosto do Leonardo, sim. Se alguma coisa acontecer com o meu filho... A verdade é que... Ninguém está feliz com a volta do Edson pra cá. Mas é por um bem maior. Ele vai acabar entrando em contato com os traficantes. Mas é... É uma ótima armadilha. Pois é. Aliás, eu preciso avisar aos técnicos que a República está liberada. Eles vão ter pouco tempo pra colocarem as escutas. Bruno, pode ir pra casa tranquilo. Eu te prometo que eu não vou sair de perto com a Gabriela. Não adianta tentar me convencer, não, Rafael. Eu dei a minha palavra pro Antônio e eu vou cumprir. Eu vou ficar de olho na Gabriela até a gente voltar pra cá. Ai, Bruno, mas tá cheio de gente aqui. É impossível ficar sozinho um minuto sequer nessa universidade. A festa dos calores também tava cheia e o Edson conseguiu te drogar mesmo assim. Confia em mim. Eu vou tomar conta dela. É, e o Edson não vai ter a cara de pau de voltar aqui, né? Não, o cara tá livre. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive voltar à faculdade. Oi, pessoal. Edson, vaza daqui. Não abre a boca pra falar com a Gabriela. Sai daqui agora. Calma, Rafael. Não, não tô calmo não, Edson. É melhor você não chegar perto da Gabriela. Eu só queria te pedir desculpas. Eu não sabia que a dose era pra matar. Eu achei que você fosse ficar só um pouco drogada. Só isso. Só isso? É só isso, seu canalha, seu miserável. Calma, Rafael. Você não vai me intimidar não, Edson. No dia do seu julgamento, eu vou estar lá pra te acusar. Olha, se você encostar um dedo na Gabriela... Eu juro, Edson. Ele não vai fazer nada. Vocês podem ficar tranquilos. Eu tô sendo sincero. Ainda bem que você não morreu. Se não, eu ia me sentir pior do que eu tô me sentindo agora. Edson, sai daqui. Eu não vou falar de novo, Edson. Sai daqui agora. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Mas eu tô muito arrependido. É sério, galera. Gabriel, não! O que é isso? Sai daqui, seu miserável! Gabriel. Eu só queria pedir desculpas pra Gabriela, tá? Sai daqui se você não quer apanhar mais. Vaza! Saia aí! Adelize? Ah? Será que eu peço ou não peço, hein? Não, não pede não, Eduardo. Não agora. Dona Beatriz acabou de assumir a presidência. O que ela vai pensar? Adelize, o que ela vai pensar, eu não sei. Eu sei o que o meu senhorinho tá pensando, tá? Ou eu pago os aluguéis atrasados ou eu tô no olho da rua. Eduardo, você não ganha mal. Aprende a controlar seu dinheiro. Você controla, Adelize. O problema é que tudo sobe. O aluguel sobe, a comida sobe, o transporte sobe, menos o meu salário. Não pede, Eduardo. Não agora, espera um pouco. Será que a dona Beatriz vai esquentar a cadeira da presidência? Será que a dona Sofia vai voltar, hein? Se ela voltar, eu não tenho coragem de pedir pra ela não, Adelize. Com certeza. Pedir o quê? Mandinha. Mandinha. O quê, o quê? O que você não tem coragem de pedir a Sofia. Um aumentinho. Eu não ouvi? Um aumento, assim, ó. Pouca coisa no meu salário. Peça, por favor, ao departamento pessoal pra me mandar as últimas avaliações do Eduardo. Sim, senhora. Se forem boas, eu assino o seu aumento. Ah, e por favor, quando o doutor Paulo Roberto chegar, você me avisa? Ah, dona Beatriz, o doutor já chegou. Então pede pra ele ir na minha sala. Claro. Obrigada. Eu vou ter o aumento, eu vou ter o aumento, eu vou ter o aumento. Ah, meu Deus, muito obrigado, pai. Eu mereço, eu mereço. Eu vou pagar tudo, vou pagar meu aluguel, vou comprar tudo que eu preciso. Vou, vou comprar o meu tênis, vou comprar minha cueca nova, vou trocar o meu travesseiro, vou forrar aquele meu sofazinho. Almentista. Claro, eu vou mandar botar um bloco no meu dente. E eu vou comprar, não, eu vou pintar o meu quarto, é isso. Vou pintar o meu quartinho. Ou será que vai ser um aumento? Vai ser um aumento, aumento, hein? Mas já? Ela mal acabou de chegar? É, ela mal chegou e já chegou perguntando pelo senhor. Tudo bem. Diga a ela que eu já estou indo, Adelise. Sim, senhor. Eu sabia. E aconteceu antes que pensei, Angélica. O quê? Ah, desculpa, eu não estou entendendo nada. Não, nem a Beatriz. Ela não vai dar um passo dentro dessa universidade sem me consultar. Você é uma topeira administrativa. Não entende nada de gestão empresarial. Vai comer na minha mão aqui, ó. Pode escrever isso. Eu acho que não é muito assim, não. Como não? Conheço a peça. Foi casado com ela, esqueceu? Ah, eu sei. Não é isso. Estou falando que a dona Beatriz não está sozinha. A Lara contratou um assessor que entende do funcionamento da universidade para ajudar ela, entendeu? Conversa! Ninguém entende dessa universidade tanto quanto eu. O Grupo Alencar corre no meu sangue. Ah, então não tem por que se preocupar, né? Ai, andando de assunto. Já que o dia vai ser mais tranquilo hoje, será que poderia me dispensar na parte da tarde? O que foi? Está se sentindo mal? Tem que ir a algum médico? Não, meu mal é sono mesmo. Preciso dormir com urgência. Ai, a noite ontem bombou. Saiu com a Sofia? Sim, não, e foi ótimo. O problema é o dia seguinte, né? Não são vocês duas, ou... Ah, Sofia, mulher de sair e ficar sozinha por acaso? Ela e o Lima, né? Saíram, se divertiram horrores e ainda deram uma esticadinha no final. Esticadinha? Sei. Conta mais, vai. A gente chegou lá na boate, pegou uma mesa. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura. E quando eu falo o que eu já nem quero, a frase fica pelo abenço, e eu não aguento o amor. E quando diz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, é... E te perder, te pescar sim, é ruim demais. Mas toda vez que eu procuro uma saída, é... Acaba em todo sem querer na tua vida. Vocês precisam convencer a sua filha a entregar minha roupa, do jeito que eu tô, não dá pra ir embora, não. Ô, Clementina, bate lá e pede pra ela abrir a porta, vai. Você paga meu salário? Não. Então não me dê horas deles. Boa, Clementina! Ô, bastardinha, eu te dou cem reais se você convencer a sua irmã. Ih, meu filho, nem por um milhão que eu movo um dedinho pra fazer qualquer coisa pra você, tá? Vocês estão do lado do taxista, não é? Mas não adianta, porque acabou. Sofia não tá mais interessada no taxista, não depois da noite... Da noite maravilhosa que a gente teve. Ah, é? Ela tá tão desinteressada que ela saiu correndo pelo corredor de camisola atrás do Antônio. Se a Sofia tivesse preferido você, não tava lá, trancada no quarto, chorando as fitangas, pelo Antônio. Ih, se fosse o Antônio, ele ia arrombar essa porta aí com o pé. Ele ia ficar nessa de... Ai, Sofia, devolve minha roupa. Vem cá, cara, você é um homem, você é um rato. Sofia, Sofia, abre essa porta, vai. Por favor. Eu já falei pra ir embora, eu quero ficar sozinha. Sofia, tudo bem. A gente não precisa conversar, só devolve minha roupa pra eu poder ir embora. Obrigado, meu amor. Foi, tão rindo do quê, ô? Tá rindo do quê? Você vai ser preço por atentado ao pudor, sabia? Seu almofadinha. Ai, ai. Tó, suas roupas aí também. Tchau, Clementina. Pelo menos a Sofia deu um pé nesse mala, né? É. Mas acho que com o Antônio não tem mais volta, não. É isso que eu não consigo entender. O Rafael quase foi preso por assassinato. Por causa do Vitor. Mas aí aparece na delegacia e faz as pazes com ele. E agora do nada veio me agredir? O que que é isso? Ele é maluco? Do nada não, né, Edson? Você tentou matar a namorada do cara. E o Rafael quase levou a culpa por isso. A Gabriela ficou um tempão achando que tinha sido ele que colocou a droga no refrigerante dela. Peraí. O Rafael e a Gabriela nem namoravam nessa época. Eles tinham acabado de se conhecer nessa festa de caloros. Claro que você ainda tentou ajudar o Vitor lá com o lance da Jandira. Arrumou chip de celular pirata pra ele e tudo. Mano, você se queimou duplamente com o Rafael, né? Isso daí é passado. Passado, tá? E eu nem sabia o que tava acontecendo. Agora eu quero retomar minha vida e eu não vou admitir o Rafael me batendo, não. Quero ver onde é que tá a doutora Vera pra ver se eu consigo voltar a trabalhar no laboratório. Ela tá de plantão no hospital hoje. É melhor você procurar ela lá. Parece que tá funcionando perfeitamente. Fale alguma coisa, por favor, pra testar. Escuta a testada e aprovada com sucesso. Que saca esse cachorro, hein? Desde quando tu aceita bicho aqui na República? Desde agora. Ele não lembra o filé que a gente teve quando era criança? Lembra. Aquele cachorro insuportável que me mordeu. Pois é. Que a mamãe teve que doar por sua causa. Eu não te perdoo até hoje. Haja paciência pra essa tua memória de elefante, né, Goberto? Ai! Ih! Tá esperando alguém, né, Goberto? Não. Todo mundo tem chave aqui. Ô, não? Com licença. Aqui é a República Nó em Pingo d'Água? Exatamente. O que eu posso ajudá-lo? Eu sou o Joaquim, muito prazer. Pai da Isadora. Ah! Minha filha se encontra? Não, ela tá em aula. Mas entra, por favor. Com licença. Vocês estão em obra? Ah! Não. É uma troca de fiação da casa elétrica. Aham. Mas eu... Na verdade, eu... Eu não sabia que o senhor viria. Você, por favor. Ah! Eu não sabia que você viria. Eu não acredito que a Isadora não avisou. Não. Se bem que eu disse pra ela que eu viria, mas não falei quando, né? Escuta. Tem algum problema se eu ficar aqui por uns dias? Pode ser? Galerinha linda, presta atenção em mim. Não esqueçam que semana que vem eu quero que vocês se juntem em duplas e escolham uma cena bem, bem maravilhosa de só Foclis pra interpretar. É tipo não, porque tá batido demais. Ô, Fó. Ô, Gustavo. Se o meu pai disse que ele vem, ele vem, tá? Com certeza. Você não pode me obrigar a casar. Vem cá, meu pai não é nenhum ditador, nenhum delegado, não, tá? Não tem motivo nenhum pra você ficar assim. Ah, não tem motivo? Você mesma disse que ele quer que a gente case. Já pensei em 50 mil desculpas diferentes, mas pelo jeito nenhum, vai colar. Tô pensando em fugir, Isadora, sério. Pra bem longe, pra Angola, quem sabe? É tão apavorante assim a ideia de você casar comigo, é? Eu achei que a gente namorava sério. É claro que é sério. Eu só tô falando que ainda não é o momento da gente casar. Daqui a alguns anos, talvez a gente... Talvez. Alguns anos. Você quer saber? Eu acho que você não quer compromisso comigo, é isso. Se o nosso namoro não é forte o suficiente pra gente casar, então você procura outra, tá bom? Claro que não, amor. Eu me expressei errado, é claro que é sério, Isadora. Ô, 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 o que que é isso de ficar berrando no corredor? Vocês já tão interpretando a cena da semana que vem? Isso daí é só forclis, por algum acaso? Nada a ver, professora, nada a ver. Desculpa, desculpa. Inclusive, a aula já até acabou, olha só. Oi? Tudo bom, gente? Tudo bom, professora. Tudo bem? Ai, já soube, já soube, quero que você me conte tudo. Já soube que a tua novela estreou e foi um sucesso. Ai, foi, foi, foi. Nossa, foi uma emoção, nossa, foi incrível. Ai, que bom. E aí, já deu muito autógrafo? Ah, tirando a galera lá da República, acho que uns dois. Sim, só isso, é. Você precisa não investir mais na sua carreira, menina. Sabe o que você faz? Dá notinha pra jornalista, conta tudo o que acontece na emissora pra eles. Eles viram seus amiguinhos assim, ó, rapidinho. E além deles nunca falarem mal de você, eles vão te elogiar. Entendi, isso aqui eu não conheço nenhum jornalista. Aí a coisa tá mal pra você. E o bichinho? Consegui o bichinho que eu te aconselhei, é? Você pode acreditar que, olha, um animalzinho assim que nem é Lady Lauren, não tem como você não brilhar. Consegui, consegui, não, isso eu consegui sim. Quer dizer, não exatamente, né? Porque o Trombada, ele não é assim. Trombada? Isso é o nome que se dê a cachorro de raça, menina. Coitadinho do pobrezinho. Vai estragar o pedigree dele. Não, então, é que o Trombada, ele não tem pedigree. Ele é... é CRD. Oi? Sem raça definida, sabe? Tem a lata. Mismo, você tá ficando completamente louca, né? O que você quer? Você quer perder o seu papel de protagonista, hein? Virar figurante sem fala? A moça do café? Ou então a vendedora 5 de uma loja de chocolate aonde o mocinho foi comprar uma caixa pra dar pra mocinha? Você tem noção disso? Tenho. Ai, mas sabe o que é? É que no fundo, no fundo... Eu não ligo. Você não liga de ser figuração. Não. Ai, você tá perdida mesmo. Amor, deixa eu te dar um conselho. Na nossa carreira, a guerra é pra valer. A gente disputa cada personagem, ó, no tapa, se for preciso. Tá? Faz o seguinte, joga esse cachorro na rua de volta, aí passa no canil reconhecido e pega um cachorrinho de classe. Olha, eu não consigo. Já tentei, mas é que eu não consigo me desfazer do trombado. Ele me fez descobrir que, acima dessa coisa de querer ser famosa, de fazer sucesso, sabe, tá me amando pelos animais. Olha isso. Eu amo trombada. E eu quero dar esse exemplo, sabe? Eu acho que o amor, ele não precisa ser comprado. Ele pode ser adotado. Sem pedigree. Muito bonitinho. Mas eu não vou perder o meu tempo com você. Eu nunca me interessei por figurantes e não é agora que eu vou começar a conversar com uma futura figurante. Tá? Eu só converso com quem tem falta. Isso é pura perda de tempo, Beatriz. Relatório de compras e aquisições de materiais não é igual à receita do pudim de leite que você costumava fazer aos domingos. Você... se confunde com uma simples lista de compras de e-mails do mercado? Cuidado como você fala, Paulo Roberto. Eu agora sou a presidente do Bucupo Alencar. O que eu estou querendo dizer é que analisar esse tipo de documento exige tempo e treinamento. Experiência. Aliás, eu não estou entendendo essa sua insistência em verificar isso. Não é o papel da presidente da nossa instituição. Quem decide o meu papel aqui sou eu. E eu quero o relatório de compras dos materiais do laboratório da universidade dos últimos dois anos. De onde veio essa ideia, Beatriz? A Sofia me alertou que havia alguma coisa estranha. E eu quero verificar. Mas tinha que ser a Sofia. Desconfiar daquele taxista facabundo, ela nunca desconfiou. Mas o trabalho de profissionais sérios da nossa universidade, ela acha estranho. É por isso que ela não faz mais parte do grupo Alencar. Mas eu faço. E é o que eu quero. Vamos fazer o seguinte. Eu mesmo posso conferir esses documentos. Se tiver algo errado, eu falo pra você. Eu quero esses documentos na minha sala amanhã até o meio-dia. Pode ir. Já disse que não é nada sem noção. Até eu que sou sem noção já percebi que tá acontecendo alguma coisa de errado. Fala aí. Você tá esquisitão. O que foi? É impressão sua. Ou. Ah, eu tô bravo porque eu comprei suco e tem água de graça no bebedouro. Suco, água, sei. Algum problema com a minha flor, né não? O namoro emperrou. O Dagoberto tá empatando a vida de vocês. Se você quiser, eu posso te dar umas dicas. Você? Eu. Você acabou de tomar um fora da graça, vai me ajudar com a minha flor? Se liga, né? Pô, cara, não precisa falar desse jeito também. A graça me deu um pé. Mas assim, tem várias gatinhas querendo papai aqui, o sem noção, tá bom? Ih, sem noção, gostosão. Ih, qual foi, Miguel? Até você tá tirando onda com a minha cara? Por acaso eu tenho um letreiro aqui com as palavras desprezado? Não tô tirando onda com a tua cara não, meu campeão. Eu tô apenas exaltando a tua autoconfiança. Pra quem faz hambúrguer, tu fala complicadão, hein, Miguel? Ah, esquece. Vocês vão querer mais alguma coisa? Ah, manda aquela vitamina. É, tô precisando ficar mais forte pra levantar o meu astral. Tá tão pesado pra mim. Tá bom. Você acredita que ele falou que ele ia fugir pra Angola? Não, amiga. Não, vem cá, vocês não ficaram com raiva assim que nem eu tô? É claro que eu ficaria. Tudo bem que meu namoro é mais recente, né? Mas daí o mão de vaca dá sinal que vai fugir de compromisso mais tarde. Não, é que vai bem chatinho. Tem homem que entra em pânico só de pensar nisso. Eles falam como se o casamento fosse o entepo de todos os sonhos. Mas vem cá, cadê o Gustavo? Ah, eu falei pra ele ir pra República mais cedo que eu precisava esfriar a cabeça. Ai, meninas. Ainda bem que eu tenho vocês pra desabafar. Fá, obrigada, tá? Tá um cafezinho? Muito obrigado. De nada. Bem vestidos aqueles eletricistas, hein? Muita gente pra uma fiaçãozinha de nada, como você disse. Não, pois é. É que eu sou muito zeloso e cuidadoso com essa questão de elétrica, sabe? Ah. Um deles, inclusive, é engenheiro. Entendi. Escuta, Gouberto, como é que vai minha filha, hein? A Isadora tem se comportado bem? A sua filha é um exemplo de bom comportamento. É uma aluna aplicada, uma boa colega, uma atriz talentosa. Bom, é claro que às vezes ela é um pouco implicante e bagunceira. Mas isso é coisa da idade. Esse negócio de atriz aí, de novelas, é que eu não sei, rapaz. Sabe que esse meio artístico, falam cada coisa que a gente fica assim, né? Ela é muito jovem. Ela é muito jovem. Eu tenho medo que a cabeça dela possa virar, sabe? Não. A Isadora é muito madura pra idade dela. Tem a cabeça no lugar. Fica tranquilo. Porque eu acho que ela vai saber lidar com essa exposição toda. É bom saber. Escuta. Tem um toalete aí que eu posso usar? Sim, claro. Aqui. Ali atrás. Só a direita. Obrigado. Com licença. Ô, Gustavo, chegou cedo. Você não acredita. Não, eu tô com a cabeça pra conversa, Roberto. Acabei de brigar feio com a Isadora, tá? Você acredita que ela veio me pressionar com essa questão do casamento? Ô, Gustavo... Não, eu já até sei o que você vai me falar. Que mulher é tudo igual. Exatamente isso. É tudo igual. Elas querem colocar coleira na gente. Não, não é isso que eu tô tentando. A Isadora aqui não pensa que eu vou fazer o que ela quer, não. Que ela tá enganada. Filhinha de papai. Ela é mimada. Ela é filhinha de papai. Ela fala do mal da minha filha, rapaz. Oi, eu tentei te avisar. Ai, amiga, não fica assim, não. Ó, o Gustavo falou por falar, da boca pra fora mesmo. É lógico que ele te ama e que ele leva super a sério no amor de vocês. Ai, claro, amiga. Olha, deixa o Gustavo se acostumar com a ideia de casamento. Até porque vocês não têm pressa, né? Ou você tá... Não, não. Não, gente. Eu só fiquei chateada por ele ter odiado a ideia, sabe? Mas também, eu acho que eu também não tô pronta pra casar. Eu já disse que eu não conversei nada demais com meu pai. Tá, mas se... Você não tem problema com o seu pai e nem com a minha flor, não tem porque você ficar com essa cara amarrada o dia inteiro, né, mão de vaca? Me deixa. Ou, nunca vi alguém fazer tanta pergunta. Parece que tá me interrogando. Você acha? Será que eu levo o jeito pra polícia? Podia deitar uma vaga, né? Porque assim eu me reaproximo da graça aí, ó. Tá. Coloco uma aliança no dedo dela, a gente casa, vou ter vários filhos, monta minha academia. Oi, meninas. Oi, já comeram? Tô cheio de fome, hein? Ainda não. Aconteceu alguma coisa, Isadora? Não, ela e o Gustavo brigaram. Nós da Beca de novo? Não, não. É que o Gustavo não quer casar comigo, sabe? Fica me enrolando. Ela é nada disso que o senhor entendeu, tá? Você tá questionando a minha inteligência, garoto? Ou tá me chamando de surdo? Não, de jeito nenhum. Eu amo a sua filha. Eu jamais falaria mal da Isadora. É que a gente teve uma briguinha agora. Minha bomba de... Escuta, eu não vou admitir que você chama a minha filha de mimada. E nem ouse tocar em um fio de cabelo da Isadora. Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu jamais bateria na Isadora. O Dagoberto sabe disso, não é? Não é? Não. Eu sou um cara completamente do bem, da paz. É, tranquilo. Bom, vamos comer alguma coisa? Pô, você deve estar com fome, né, seu Joaquim? Não, não tô com fome, não. Mas vai ficar assim que sentir o cheirinho da minha comida. Dá licença. Vamos até a cozinha. Vá. Vem. Eu vou fazer uma comida espécie. Quer dizer, quer dizer... Você foi muito bem indicado, Hélio. Espero que faça um serviço limpo. Pode deixar, doutor. E essa moça, a Gabriela, namorada do seu filho, é pra ela morrer, não é, né? Tanto faz. Se ela morrer, vai ser menos uma favelada golpista no mundo. O senhor não acha arriscado me receber aqui no seu local de trabalho? Eu falei pra secretária que ia receber o pai de um aluno. Fica tranquilo. Tá certo. E quando você pode fazer o serviço? Bom, primeiro eu tenho que fazer uma visita ao local, né, pra analisar e planejar a ação. Sim. Mas fique tranquilo, eu aviso ao senhor assim que tudo estiver preparado. Como o senhor mesmo disse, eu sou um excelente profissional. É bom mesmo. Pelo preço que eu estou pagando, eu quero que tudo saia perfeito. Sem deixar rastro. O senhor não vai se arrepender pelo dinheiro gasto. Não só não vou me arrepender, como vou celebrar com um belo champanhe quando o trabalho for completo. Isso aqui é negócio sério, Fernando. Não dá pra amarelar só porque a mamãe colocou de castigo. Foi mal, Pedro. Eu já disse que não vai acontecer mais. É o que eu espero. Você tem futuro na organização, mas você tem que se dedicar mais, cara. Agora vai embora. Se eu precisar dos seus serviços, eu ligo naquele celular. Vai. Ah, mas e a grana? O que você está falando, garota? Pô, Pedro, eu já fiz várias entregas e ainda não recebi grana nenhuma. Não é assim que a coisa funciona, não. Primeiro você tem que provar a tua capacidade. Você está me entendendo bem? E já não está provada. Eu fui lá, fiz entrega, deu tudo certo. Ah, e o seu comprometimento? E a constância? E a credibilidade? Nisso você deixou a desejar, Fernando. Era você que tinha que me pagar por ter me deixado na mão. Eu tive que acionar outro aviãozinho. Mas eu já disse pra você que não foi isso, Pedro. Se eu cheguei em casa, minha mãe deixou de castigo. Ah, é? Eu ainda liguei pra você. Você é rompo? Atrapalha, como sempre. Perdeu alguma coisa por aqui, Pedro? Tira o olho. Ridícula. Quem é o rapazinho? Eu sou o Fernando. Hum, esse é o famoso F. Não te interessa, Y. Isso não. Você vaza, moleque. Vai, depois a gente acerta. Vê se não vacila mais. Tá, valeu. Eu já falei pra você não se meter nos meus assuntos. E nunca mais entra aqui sem bater na porta. Estamos entendidos? Seus assuntos são nossos assuntos, Pedro. Aprenda. Falando nisso, eu percebi pelas anotações que o movimento do último mês despencou. É óbvio. A produção tá parada. O Teilo, nosso químico, esteve preso e agora tá na Bolívia. Hum, mudando de rosto, eu tô sabendo. Fui a que providenciei passagens, documentos. Hum, então você sabe quando é que o gringo volta a produzir? A operação foi um sucesso, mas ele ainda tá se recuperando. Vai demorar um tempo pra voltar de rostinho novo pro Brasil. O estoque acabando, o Teilo fora do país. E agora mais essa do PR. O que que tem, Paulo Roberto? Paulo... O Paulo Roberto não voltou a ser presidente da universidade. Isso é uma notícia ruim pra gente. Agora, mais do que nunca, a gente precisa pensar no nosso negócio, Pedro. Produzir a velu do azul já. Como é que a bonitona pretende fazer isso? Sem o Teilo era impossível. Isso é o que você pensa. Vamos chamar o dedinho duro, o tal do Edson, pra conversar. Eu aposto que a gente encontra uma solução. Nossa. Oi, André. Tudo bem? Tudo bem? Eu... Eu tô vindo da República, fomos instalar as escutas e... Resolvi dar uma passadinha aqui pra gente conversar. Você já almoçou? Quer comer alguma coisa? Não. Na verdade, eu até te chamar pra jantar aqui em casa hoje. Jantar? Algum evento especial? Não. É... Só pra... Botar o papo em dia mesmo. Mas... A gente pode almoçar. É. Pode ser almoço. Você quer almoçar? Eu acabei de te fazer essa pergunta. Aconteceu alguma coisa, André? O oço tá fazendo mal pra sua cabeça? Eu tô uma pilha de nervos com você na minha frente. Você tá estranha. Eu só... Não tô acostumado a ficar assim, à toa, em casa, sabe? Mas fora isso, tá quase tudo normal. Quer dizer... Normal. É. Tá tudo normal. Vamos... Vamos almoçar, então? Em algum lugar? Claro, a gente... A gente pode ir naquela churrascaria que eu sempre levo a Jade. Churrascaria? É. Churrascaria não, né? É. Muito sangue pingando. Pode acabar manchando sua roupa, né? Que tal, então... Uma... Uma tratoria italiana. A gente pode ficar por aqui mesmo. Eu te ajudo a fazer alguma coisa? Por que a Jade não tá em casa pra me salvar? Hello? Alguém em casa? Ah, desculpa. Claro. É. Eu vou... Vou ver aqui o que tem na geladeira. Ah, eu te ajudo. Vamos dar uma olhadinha. É. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Elevaldo, por que você tá mandando foto de comida? Eu tô morrendo de fome e você manda foto dessa quentinha, caprichada? Oh, amor! É só pra você saber que eu tô na hora do almoço. Só pra você saber mesmo. Ah, tá. O que eu sei é que eu tô com fome. E eu já tava com uma fome de leão. Agora eu tô com uma fome de manada. Isso é coisa que se faça? Mandar foto de comida pra uma pessoa que tá com o estômago lá nas costas? Oh, eu tô fazendo o que nós combinamos, tá? Ah, outra coisa. Você recebeu as outras mensagens? Recebi, sim. Eu vi a hora que você chegou na delegacia, que você foi fazer um relatório e que você foi atender uma ocorrência. Ai, meu amor. Mas agora eu fiquei morrendo de fome. Você me deixou? Prepara o maldito relatório de compras que a Beatriz pediu. Mas não entrega pra ela, não. Manda pro meu e-mail que eu quero revisar. Mas pra quê perder tempo? Eu mando pra ela e vocês revisam juntos, não é melhor? Eu falei que eu quero ver esses números antes de mandar pra Beatriz. Faz o que eu estou mandando. Ai, já vi que a folga da tarde subiu pro telhado. Bom dia. Eu preciso falar com o senhor Paulo Roberto, reitor da universidade. Sim, o nome do senhor? É Pedro. 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 O senhor marcou algum horário? Porque eu não estou encontrando aqui, não adianta. Não, eu não marquei não, mas o assunto é urgente. Ah, desculpa, mas é que o doutor Paulo Roberto não recebe quem não está adiantado. Mas vai atender. Polícia, minha senhora. Ah, sim. Preciso falar com o reitor. Claro. A respeito de um estudante aqui da universidade, o Edson. Mas esse menino está preso. Não, não está mais. Ele fez um acordo com a gente, vai responder em liberdade. Caso ele volte a estudar, eu preciso falar com o reitor sobre a segurança dos estudantes. Mas ele tentou matar a Gabriela. Eu vou avisar o doutor Paulo Roberto que o senhor chegou. O senhor aguarda um segundo, por favor. Com licença. Está me olhando por quê? Com licença, doutor Paulo Roberto. O detetive Pedro está aí fora querendo falar com o senhor. Pedro? É sobre o estudante Edson. Parece que ele estava preso e agora foi liberado. Sei. Manda ele entrar. Sim. E você, Angélica, sai com a delícia. Ué, mas você não ia me liberar. Você não pediu uma folga? Eu estou te dando duas horas, vai. Com licença. Vai, 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 vai. Fecha o pão. Pedro, você ficou no nome do que eu te vi aqui. Não tinha outro jeito. É assunto urgente. Não me diga que a sua urgência se chama Yasmin. Porque se você... Não, não, não. Não é isso. A delirante está lá na peixaria, cheia de planos para retomar a produção da Veludo Azul. Isso é bom. Quem sabe Yasmin não é a pessoa que vai dar um gás novo para a nossa organização. Agora, se você veio até aqui para falar isso, eu poderia ter falado por telefone. Não foi por isso que eu vim, Paulo Alberto. O que eu tenho para te contar não pode ser dito pelo telefone nem por mensagem. Você está me assustando. Não é errado, meu filho. Descobri que você é sócio da Veludo Azul. O reitor acha que você vai precisar da ajuda dele para tudo na universidade. O Roberto deve estar achando que vai mandar isso aqui por tabela. E fazendo de fantoche. Ele está muito enganado. A Rizzi disse que ele está temendo alguém agora. Vai ter que esperar. Não, não tem problema. Mas a gente tem que tentar convencer o seu pai. A presença do Edson aqui na faculdade não é uma ameaça só para mim, não. É para todo mundo. Eu não vou falar nada para o tio da Roberto nem para ninguém, tá? Essa história não pode vazar. Mas eu não acho justo esconder deles, não. Nossos amigos precisam saber que o reitor faz parte do tráfico da Veludo Azul, que é um dos sócios. Isadora, eu tenho uma surpresa para você. Uma surpresa? Oi, filhota. Oi. 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 A CIDADE NO BRASIL